Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, bem ó, fiz a minha 4x aqui galera, treinando, coisinha top demais viu tropa, coisinha granfina bem, só relíquia bem Lembrando vocês galera que hoje, 8 horas da noite, tem live aqui nesse canal principal tá tropa, de Project Evo tá? Eu espero vocês aqui às 8 horas da noite galera, 8 horas da noite, você já corre aqui ó, já deixa o like no vídeo, 8 horas da noite aparece aqui que a gente vai tá em live galera, ao vivo aí jogando Project Evo, tá bom? Tô com muito loot de raid na base galera, muito loot mesmo, tô com 120 C4, 160 dinamite, galera tem bomba pra caramba viu tropa, muita bomba mesmo, então hoje a gente vai raidar bastante base por aí, tá bom? Então corre lá na live hoje, que a live hoje vai ser muito legal galera, muito divertida Bom tropa, tô pegando uns lootzinhos aqui do drop né galera, você pode ver que eu tô usando uma estratégia ali tropa, que você não precisa ficar parado galera, pra ir pegando o drop, você não precisa ficar matando aqueles boots, aquelas coisas Aí você pega um cavalo galera, sai correndo perto do drop, abre o drop, e aí você sai correndo de novo com o cavalo galera tropa, aí você espera mais ou menos 40 segundos Ó, ó como é que é apelando seu 4x ó, ó galera, é muito apelão ó, pronto, já foi um boot ó Ó, ele nem me vê tropa, olha isso, aquele ali me viu porque ele tava muito perto do outro ó Ó, só na cara, toma, ele morreu com a bosta Ó, olha o tanto de capelão, ó, ele nem tá me vendo ó, tome, ixi errei Calma aí, agora tem que, ixi, acertei no corpo tropa Ó, só uma, toma, morreu com a bosta Esse aqui galera, é sniper de verdade, não é aquelas porcaria daquele outro jogo lá que vocês sabem qual né Você tem que dar uns 3 tiros pra poder matar, mesmo que seja na cabeça né E sniper galera, em qualquer tipo de jogo, não tem como, tem que ser um tiro só na cabeça tropa A não ser que você esteja com a roupa muito top aí equipada né galera Só que daí tem uma outra sniper mais forte, que de qualquer forma você dá um tiro só na cabeça e pronto né Bom, vim pegar aqui o gabinete de novo galera, já fiz a... os computadorzinhos ali né, já peguei a senha Ué, vem um lootzinho até bom hein O que que vem aqui de top? Ah, veio 8 cordas Ó, tô com 4 negócios, ó, 798, 800 peças galera Compensa muito tropa, você vir nesse lugar ó, veio uma 12 aqui também Mas essa 12 eu vou jogar fora tropa, vou triturar na verdade né Ó, 66 tá, 66 bem, Platinum, meia, meia aí Platinovski Então galera, esse... essas coisas aqui, esses peças, essas coisas eu vou triturar tudo tropa Galera, outra coisa também pra quem não sabe tá tropa, o loot que você deixa no gabinete você não perde tá galera Independente de quantos raid você tomar A não ser que você deixe sem senha no gabinete tá, se você não colocar senha no gabinete o cara vai lá e pega todo o loot que tem Agora se você colocar senha, o cara não consegue pegar o loot tá tropa Só pega o loot que tá nos baús, esse tipo de coisa Tá uma rampada, o que os caras tão fazendo pra chegar na base tropa, desse jeito aqui ó Viu? Só que já tão arrumando isso daí viu galera, já foi reportado isso daí Já tão arrumando É, vão mexer no cavalo também, não é... não vai mais dar pra conseguir pegar cavalo em qualquer lugar assim Parece que eles vão colocar um tipo de cela né tropa Eles tem que fabricar primeiro a cela Pra depois você conseguir andar no cavalo tá E o cavalo também vai ser diminuído aí a questão da velocidade, a altura, essas coisas Pra não poder, não deixar os platina ficar pulando a base com o cavalo né galera Que isso aí é muito apelão né tropa É a mesma coisa que fosse aí um planador né bem Mas já vai ser resolvido isso aí já platinovski É, tem um outro ó galera, usando balãozinho aqui também ó Isso aqui tropa, todo mundo pensa né Ninguém sabe disso aqui né galera, mas isso aqui é um teletransporte platina Isso aqui não é um balão bem, é um teletransporte Olha o que vai acontecer ó Fica olhando ó Carregou E eu não dei liberação, não fiz nada não viu galera É tudo automático isso daí ó Vamos ver onde eu vou aparecer agora Adivinha? Apareci na base bem Então galera, aqui dali não é um balão tá Tem muita gente pensando, nossa é um balão E a vez nem faz né Isso aqui é um teletransporte Tropa, uma vez você vai lá raidar uma base Você leva um desse aqui ó Um ou dois, só dá pra usar uma vez também tá Olha aí, o meu luxo tá tudo aqui ó Então uma vez você vai raidar uma base longe da sua base né galera Do outro lado do mapa Aí você leva um balãozinho desse, encheu a mochila de loot Corre ali Usa o balãozinho e você vai se teletransportar aqui pra sua base tá galera É uma coisa muito top galera Muito top mesmo Sensacional galera Porque o mapa é gigantesco Tropa gigantesca Olha pra você ver aqui pra fabricar ele ó E no nome dele mesmo fala ali ó Teletransporte Só que a pessoa vê o desenhinho ali E pensa que é um balão né galera E não é Ó, vamos chamar o drop aqui também galera Que a gente ficou em primeiro né Tem três dropzinhos pra gente chamar Vamos chamar eles aqui também Vamos ver o que vai vir de loot aqui tá bom Deixa eu chamar mais aqui Acho que aqui sim Não dá pra cair em cima da base Então a gente tem que construir pra poder pegar Eita, aí dá uma explosão galera Olha Que isso Caraca tropa Eu tenho muito realista mesmo galera Olha Você atira Eu quero ver os aviões chegando Aí galera Esse bug que eu falo pra vocês Tá vendo ó Esse bug aqui galera Se esse platina aqui tiver andando dentro da base Você vê ele andando por fora da base E se ele tiver fora da base Você vê ele andando dentro da base É um trem bem esquisito galera Você vê ele parece que ele tá atravessando as paredes Na verdade não tá né Isso aí é um bug Tem muita gente falando que é hack Não tem nada de hack Olha lá ó Você viu ele montado no cavalo E ele tava lá perto dentro da Quase dentro da base E pra ele ele tava montado no cavalo Só que pra É Na verdade Isso aí é um Caraca Esse avião é rápido viu Meu Deus do céu Pra Jinovski Aí o O drop também é rápido Você É Ficar mais longe aqui da base Poder tirar uma print né E colocar na capa do vídeo É mas o drop Vem a mesma coisa De todos os jogos né É tudo igualzinho Só a questão da velocidade Do avião que é mais rápido E o drop também Cai tudo mais rápido Bom Pelo menos acertei o lugar de colocar Pelo dentro da base Dentro do muro Boa É Fica o sinalzinho Vermelho também Mesma coisa com os outros drop Com os outros jogos né Trop Vixe Que que é isso meu Deus Ué Fez foi cair é Que é isso Olha o bug aqui Mais um bugzinho Atinha Olha o bug Vixe Ih não dá pra acionar Vai ter que quebrar as fundações Vamos quebrar aqui rapidinho A gente já vai Ligar esses tracks Depois controlar de novo Mas é Já vou É bom que eu já tô gravando aqui Já vou mandar pra eles também Pra reportar o bug Galera E outra coisa também Tropa Tem o discord Tem o grupo do facebook Tropa Lá do jogo Galera Todo bug que você vê Não fica reclamando Do bug não Pelo amor de Deus Larga de ser boot Pela China Pega o bug Grava Tira um print Alguma coisa E já corre lá no discord Manda pra eles no discord Corre lá no facebook Posta lá no facebook Pra eles consertar Por que galera Porque esse jogo Ele vai sair E depois ele vai voltar Vai voltar Corrigindo os bugs E como é que ele vai Corrigir um bug Se você não reporta O bug A vez é um bug Só você sabe Ninguém mais sabe Desse bug E a vez você não reporta Achando que outra pessoa Vai reportar E na verdade Só você que viu Aquele bug Alguma coisa que aconteceu Com você Então tira o print A vez você bugou Entrou pra dentro da fundação Ou sei lá Alguma coisa aconteceu Entrou dentro da base Sem quebrar nada Reporta o bug Porque se não Deixar esse bug Quando o jogo for lançado Vai que sair hack Por causa disso daí Tropa Então vamos ajudar O joguinho também O joguinho tá ajudando Nós e muito Porque a gente não tinha opção Você já sabe A única opção Que a gente tinha E agora a gente tem Veio roupa de ferro Roupa de steel Eu quero Eu falando em roupa de steel Tropa Eu tô usando só roupa de steel Agora e M4 Tropa E eu vou fabricar também Hoje eu quero aprender Na live lá Eu quero aprender A roupa de titânio Eu falo titânio É porque é uma roupa Depois da de steel Que é a mais forte Aí veio o rastreador 762 Colete que é pra fazer Aquela roupa de titânio Que eu falo pra vocês Não dá pra equipar não É um item Isso aqui é um item Pra você fabricar A outra roupa Mais forte de todas Eu até acredito Aquela outra roupa Eu acho que você Atirar com tom Seu arma mais fraca Eu acho que não vai Nem fazer diferença São quase 3k de peças Pra você aprender Cada parte da roupa Cada parte dela Então é muito caro E provavelmente Eu nem peguei Porque eu tomei lagado também Vamos ver o que eu vou Fazer aqui agora Falando nisso Eu tenho que fazer Uma plantação Eles tem a plantação deles Aqui de algodão Pra você não precisar Ficar farmando algodão Pra fazer bandar Esse tipo de coisa Então eu vou guardar Esse lúcio Que eu vou botar Pra minha base Aí galera Eu coloquei Um algodãozinho aqui Pra poder plantar Eu tava fabricando Umas dinamite aqui E guardar na base Guardar no gabinels Aqui galera Essa roupa aqui Que eu quero aprender Hoje eu vou aprender A bazuca e a rock E depois eu quero aprender Essa sniper aqui E também quero aprender 8x É muita peça Pra você aprender tudo Só ali Vai 10k de peça Isso é Sem avançar a bancada Porque pra avançar a bancada É 2.400 peças E mais 200 engrenagens Tem um pouquinho De bomba aqui Lembrando pra você guardar A luz Tem que deixar na mochila Você não consegue guardar Se tiver equipado ali Tem mais 34 C4 pra mim fazer No total vai ficar 150 Só que tá faltando Aqueles caninhos Uns canos vermelhos Pra poder fabricar C4 Que é o que você precisa Que é o cano de dinamite Tubo de dinamite Alguma coisa assim Aqui é minhas roupinhas de steel Já guardei tudo Eu nem tô deixando mais luxo Na base não Não deixo luxo na base Pra poder não ter perigo De perder Meu cara vir raidar Só vai tomar prejuízo O ember também Não tô mais deixando Na minha base Eu coloco ali Só mais pra guardar mesmo Aí eu junto os 10 Já levo lá pra base Principal dos caras Falei pra eles Não adianta galera Pra você não tomar raid Pra gente Nossa Que a melhor coisa que faz É não deixar ember Na sua base Por que tropa Quando uma pessoa Passa perto da sua base Vai apitar Que a sua base Tem um ember Porém Não vai mostrar pra ele A quantidade de ember Pratina Que tem na sua base Então o que vai acontecer O cara vai te raidar Porque ele quer o ember De qualquer jeito Porque se você colocar O ember na sua base É muito importante Se você coloca o ember Na sua base Você aumenta a vida Da sua base Você ganha os itens Se você quer em primeiro Segundo ou terceiro Ou quarto Pra você comprar as coisas Então é muito importante O cara vai fazer de tudo Pra pegar esse ember Que tá na sua base Tá bom Então não quer ser raidado Pratina Quer jogar o dia inteiro Sem ser raidado Só não deixar o ember Na sua base Porque é o imã de bomba Né bem A não ser que você caiu Do mesmo servidor que off Né Pratina Aí não tem jeito Você vai tomar o famoso Do mesmo jeito Viu Não tem o que fazer Pratina Então é isso Que é o vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Hoje E oito